Para aprender a trabalhar com comandos elétricos são necessários alguns conhecimentos anteriores. Primeiro, conhecer componentes elétricos. E se você é da área elétrica, com certeza você já conhece diferentes componentes elétricos. Agora, para ler e interpretar esquemas elétricos, quando você já conhece componentes, fica muito mais fácil. Mas, existe uma técnica para efetuar a leitura de projetos de comandos elétricos para que você consiga efetuar as montagens, manutenções ou mesmo o desenvolvimento de um projeto elétrico. É sobre isso que eu vou falar com você no vídeo de hoje. Nós sabemos que existe uma série de vídeos aqui na internet ensinando como ler, como interpretar esquemas elétricos. Mas, a verdade é que poucos ensinam, de fato, como que se interpreta um esquema elétrico. O que representa cada uma das siglas, cada um dos componentes. E, dentro dos componentes, cada uma dessas siglas. E nós vamos ensinar tudo isso, passo a passo, com apenas uma única folha de projeto no vídeo de hoje. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita, se inscreve. Ativa o sininho de notificações para não perder nenhum dos conteúdos que são postados semanalmente aqui. Falando sobre comandos elétricos, automação, linguagem ladder e uma série de outros conteúdos que você pode conferir acessando a descrição desse vídeo aqui. E se você quer aprender mais sobre comandos elétricos, tornar-se um profissional, obter um treinamento com certificado e que tenha aulas ao vivo todas as quartas-feiras, acesse o primeiro link na descrição desse vídeo, se matricula no nosso treinamento de comandos elétricos expert, que ainda tem vagas abertas, você pode acessar o conteúdo e acompanhar todas as nossas aulas ao vivo, materiais completos e bem didáticos, para você aprender e se tornar, de fato, um profissional que não sabe apenas montar, mas que sabe pensar como um projetista, como elaborar um projeto de comandos elétricos. Acesse o link agora na descrição desse vídeo aqui. Então, observa como é simples compreender, como é fácil ler um esquema elétrico, um diagrama elétrico. Com apenas uma única página, eu consigo te explicar o que compõe um esquema elétrico e assim você compreende. Então, para você que está iniciando na área elétrica, na área de comandos elétricos, na área de instalações elétricas, é fundamental que você consiga observar esse projeto, compreender tudo que faz parte e entender cada um desses itens. Então, vamos começar pela entrada de alimentação. Observe aqui, eu tenho traço XE, traço XE. Isso significa que aqui é a minha entrada de alimentação. Cada bolinha dessa daqui são os meus bornes. Então, observe, essas bolinhas aqui, elas representam os meus bornes de entrada. O traço XE representa que essa régua de bornes aqui é da minha entrada de alimentação, onde L1 é a fase 1, que também é representado como fase R, L2 é a fase 2, também representado como fase S, e L3 é a fase 3, também representado como fase T. E aí, o RST representa a rede, sistema trifásico. Então, aqui nós conseguimos observar já a nossa entrada de alimentação. Tem esse tracejado aqui, que daqui a pouquinho eu vou explicar o que é esse tracejado, vai acompanhando, mas aqui uma informação muito importante. Eu tenho entrada 220, 127, VCA 60 Hz, que vem do QGBT. Então, o que isso quer dizer? Que a entrada tem a tensão entre linhas, ou seja, a tensão entre fases, é de 220 volts, ou seja, fase 1 com 2, 220, 1 com 3, 220, ou 2 com 3, também 220. 127 significa que entre a fase 1 e o neutro, 2 e neutro, 3 e neutro, eu tenho então uma tensão de fase de 127 volts. E a frequência da minha rede elétrica é de 60 Hz. Vem do QGBT, ou seja, a alimentação que vem para este quadro, parte do quadro geral de baixa tensão. Então, QGBT é justamente isso, quadro geral de baixa tensão. Logo abaixo, nós temos então o DG. O DG é o nosso disjuntor geral. O nosso disjuntor geral tem uma corrente de disparo, que é isso que está aqui, DG 50 A, é a nossa corrente de disparo. Então, ele tem uma corrente de disparo de 50 A. Se você observar aqui, eu tenho já a seção transversal do condutor, que eu vou explicar daqui a pouquinho, que é de 10 mm, que suporta 50 A, por isso o meu corte geral é de 50 A. Mas antes, vamos entender aqui o IDR. O IDR é um interruptor diferencial residual. Ele é de 63 A, porque o IDR é superior ao disjuntor geral. O disjuntor geral é de 50 A, porque está recebendo um cabo de 10 mm. Só que o IDR não tem um valor comercial de 50 A. Ele pula de 40 A para 63 A. Só que esses 63 A, diferente do disjuntor, que tem corrente de disparo de 50 A, o IDR tem uma corrente de trabalho de 63 A. Ou seja, os bornes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que são, respectivamente, os bornes de neutro, suportam uma carga de 63 A. Após 63 A, você compromete o funcionamento do equipamento, que pode disparar ou mesmo comprometer por sobreaquecimento, por elevação de corrente. O IDR não serve para proteger contra sobrecorrentes. Ele protege contra fugas de corrente. Por isso que ele tem aqui esses 300 mA. O que são os 300 mA? 300 mA é a sensibilidade de fuga, ou seja, ele tem uma sensibilidade à fuga de 300 mA. Então, para quadro de comandos, é muito comum você verificar, você utilizar um interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidade de fuga. Então, a partir de 300 mA, ele vai disparar, ele vai cortar, abrir o circuito, e não disparar por sobrecorrente. Quem vai disparar por sobrecorrente, nesse caso, é o disjuntor geral, que tem a corrente de disparo de 50 A. Seguindo adiante ainda, nós temos aqui na nossa legenda, então, esse tracejado que nós vimos lá em cima. Eu vou minimizar aqui, e você consegue observar junto comigo. Esse tracejado que eu tenho aqui, se nós observarmos na legenda, quando houver o tracejado, significa que a origem ou o destino é externo ao quadro. Nesse caso, a nossa origem, o nosso QGBT, é externo ao quadro. A alimentação que vem para o nosso quadro é externa a ele, parte de outro ponto, ou seja, é um segundo quadro, é o QGBT. Então, essa alimentação aqui, trifásica com o neutro e terra, está partindo do quadro geral de baixa tensão. Por isso, eu represento com esse tracejado aqui, mostrando que ele tem uma origem externa. Poderia ser um destino externo também. Se nós observarmos aqui na parte de baixo do IDR, nós temos essas flechas indicando que está indo para um determinado ponto. E aqui nós temos 2 barra A1. Se nós observarmos na folha, a folha tem linhas numeradas de 1 a 5 e colunas numeradas de A até H. Na verdade, nomeadas de A até H. Então, as colunas eu tenho A, B, C, D, E, F, G, H e as linhas 1, 2, 3, 4, 5. Essa referência cruzada aqui, ela indica a página de destino ou de origem de algum cabo ou de algum equipamento que seja relacionado. Por exemplo, eu estou indicando aqui que a fase 1, 2 e 3, juntamente com o neutro e o terra, está partindo para a folha 2, coluna A, linha 1. Então, na folha 2, coluna A, linha 1, vai chegar à alimentação. Aqui eu não preciso de tracejado, porque isso está partindo do quadro para o próprio quadro. Então, o primeiro algarismo aqui, ele representa, no caso, a página de destino, depois eu tenho uma barra, e aí vem a letra que representa a minha coluna, coluna A, e dois pontos, linha 1. Esse outro algarismo aqui, esse último algarismo, representa a minha linha. Então, eu posso colocar aqui que o 2 é referente à página. Então, agora você consegue compreender a referência cruzada aqui. 2, referente à página A, referente à coluna, e 1, referente à linha. Vou colocar um traço aqui só para diferenciar, para ficar melhor de identificar. e toda vez que você faz uma alteração, como já foi dito em vários vídeos aqui do canal, sempre vai salvando. Então, essa referência cruzada, ela pode ser para a alimentação, que está partindo de uma folha para outra. Pode ser, de repente, quando eu tenho a bobina de um contator aqui. Por exemplo, eu poderia colocar a bobina de um contator aqui, e indicar, através de uma referência cruzada, que eu tenho contatos normalmente abertos, e tenho contatos normalmente fechados, que estão partindo para outras páginas. Por exemplo, o contato aberto desse contator poderia estar na folha 2, coluna C, linha 4. Por exemplo. Então, esse contator aqui, que eu posso chamá-lo de K1, significa que ele tem um contato normalmente aberto na folha 2, coluna C, linha 4. E tem outro contato normalmente fechado, ainda na folha 2, só que agora na coluna D, linha 4. Então, isso daqui, a referência cruzada, ela pode aparecer somente dessa forma aqui, ou pode aparecer assim. Quando você tem uma bobina, então, sempre embaixo da bobina, vai aparecer essa cruzeta aqui, indicando, ou mesmo, o símbolo do contato com essa descrição. Aqui você consegue observar, então, e fazer a leitura de um esquema elétrico de forma completa. Eu só coloquei aqui a entrada de alimentação, mas eu vou deixar um outro vídeo aqui no card, para você assistir, para verificar como podem ser feitas leituras, interpretações de diagramas elétricos, com a parte de comandos de potência, mas essa base aqui, é a base que você precisa, para poder começar a compreender o que é um esquema elétrico, o que é um diagrama elétrico, e elaborar assim, os seus diagramas elétricos, e conseguir dar uma manutenção, conseguindo ler e interpretar esquemas elétricos. Nós conseguimos demonstrar aqui, com apenas uma única folha, as diferentes variáveis que existem, dentro de um quadro de comandos elétricos, um quadro de automação, um sistema elétrico, do mais simples ao mais complexo. Obviamente que esses conteúdos, eles se aplicam a qualquer projeto, mas se você quer aprender um pouco mais, quer conhecer um pouco mais, sobre esse universo, não esqueça de se manter inscrito aqui no canal, com o sininho de notificações, sempre ativado, e lembre-se, matricule-se no nosso treinamento, que você vai aprender tudo isso, e muito mais, com riqueza de detalhes. A gente se vê no próximo vídeo, deixa aqui nos comentários, o que você achou desse conteúdo. Até mais, e tchau!